O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou a concessão de 135 milhões de reais para modernizar a gestão pública de três municípios. Osasco, em São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais e Niterói, no Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte da linha de financiamento para a modernização da administração tributária e da gestão dos setores sociais básicos do BNDES. A Prefeitura de Osasco vai receber 63 milhões de reais. Já para Uberlândia foi aprovado o repasse de 44 milhões de reais e Niterói terá 28 milhões de reais. Os recursos do Banco de Desenvolvimento correspondem a cerca de 90% do valor total do projeto. O objetivo é modernizar a administração tributária, geral, patrimonial, orçamentária e financeira, além da gestão dos serviços básicos de saúde e de assistência social do município. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.